e vengo 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 Nova Era Games jogos para Playstation 3 Playstation 4 e Xbox One em mídia digital vamos que vamos galera aí do YouTube beleza aqui quem fala mais uma vez eu dar trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento aqui trazendo para vocês um copilado de que usa fiz alguns que usar esse guia então não é nada excepcional tá para que vocês aqui não vão falar nossa velho você colocou um copilado de que os aí nós achamos que seria é 30 40 aqui os não são copilados de 48 certo sete que usa aí então são alguns copiladinhos aí eu queria trazer para vocês então eu vou deixar vocês que essa gameplay já desde já peço seu like favor e depois dá uma avaliação na divulgação e também é um modo novo de edição aqui que o o code a w tava ficando muito esbranquiçado então vocês vão me falar se melhorou aquele tom desbranquiçado que tava na tela então eu tô fazendo um teste além do teste tô trazendo algumas que usa aí para vocês então é isso deixa o like favorito pode dar uma avaliação na divulgação desde já muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo forte abraço beijo nessas suas bonas gostosas e gordas e e fui fiquem com a gameplay é nóis e 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal